Mano, tô tomando uns pré-treinos novos, mano. Não deu nada. Mano, eu posso falar sobre drogas na live? Acho que não, né? Da ban. Mano, esse pré-treino, eu comprei ele. Ele veio dentro de um saquinho, mano. Cara, eu achei que isso aqui era, mano. Tá ligado? Vocês estão ligados? Eu até cheirei, mano. Mas eu não curti, não. Achei fraco. Nome do pré-treino é Insane, velho. É, bonzinho, tá ligado? Não é a melhor coisa. Mas eu nunca vi, mano, vindo um saquinho, tá ligado? Eu tô usando... Qual que eu tô usando, mano? Da 3VS? Proibido. Ele vai ser da hora. E o cheiro da coisa lá? Não, não sei, mano. Pior que eu não sei, velho. O cara pegou um Zé de Top. Mano, esse fragilho é ego. Não sei se ele tá bloco, mas eu já vou bloquear já. Pra evitar problema. O cara tá de Zé de Top, de Ignite. E tem o nick ego frágil. Xerecard anos 80. Da hora, da hora. Som massa, mano. É tipo um MC Pose anos 80, só que do Xerecard. Da hora. E lá vamos nós. Pimpe, quero dar um sub de presente. O que eu faço? Clique em escrever. Se vai ter a opção pra você escolher o número de subs que você quer dar de presente. Aí tem a opção pra você escolher pra quem você quer dar ou se vai ser aleatório. E valeu pela iniciativa. É o parceiro Borocochoto. O cara já paga meu salário e ainda vai me dar um aumento. Botei na tua vitória, Pimpe. Não decepciona. Demorou, pai. Mano. Viu? Vocês tão vendo, né? Mano, o cara tá dormindo, velho. O cara tá de Zé de Top. Flash Ignite tá dormindo. Olha, que lixo bom, hein? Pelo menos ele ajudou, né? Cara, eu boto fé que o galho wardou aqui. Mano, ele pode fazer três campos e o bot. O bot tá arregaçando. Mas eles podem ser gancados. Mano, vou logo meter uma ward aqui. E é isso aí, torcida do Borunga DC. Pô, será que o Elite a bote? Meu Deus, Ari. Tá bom, um por um. Mas se ela acerta o Charme, era hype. O mundo é diferente, dá grupo pra cá. Caralho, Zé de um solo top. Viu, guys? Às vezes ego não é tudo. O ego do cara é frágil, mas a gameplay é elevada. E aí, amigão. Tô bom? Nossa, que saudade de dar um rolezão, mano. Nossa, aqueles rolezão, mano. Tá ligado? Que você fica mais torto que... Nossa. Cara, eu acho que quando eu voltar a ter role, mano, a primeira coisa que eu vou fazer, mano, é dar um PTzão, tá ligado, mano? Não que eu ache esse tipo de coisa da hora, mas nossa senhora. Pegar aquelas festinhas, open bar, mano. Vou beber tudo e todos. Foda-se. E a mulher? Vai comigo, ué. Ai. Nossa, se ele e o outro ali era hype. Caralho. Eu já fiquei com o homem? Não. Já deu um selinho no Muca, pra não falar que eu nunca cheguei perto. Boa, vai lá. Diglo aqui na cintura, né? Quem fez o drag? Caralho, meu tio fez o drag. Tá, não morre agora, por favor. Bora. E aí, amigão. Cara bom de Camila, hein? Melhor do Brasil. Tô chegando. Não morre. Tô indo. Caeta, 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 caeta. Caeta, corno. Caeta, corno. Caeta, corno. Mas era mais linda ainda quando era só nossa. Ah, velho. Não vai dar pra levar essa torre. Eita, rolado. Vai lá, vai lá. Pode ir. Tomou? Quer outra? Olha ali, olha ali. Subiu. É verdade que o meu chaco é grande? Enorme. Boato que o tamanho foi todo pro nariz. Ah, essa é outra teoria que inventaram. Vai, Ari. Faz alguma coisa, mano. O jogo eu vou ruxar Last Whisper, porque já tá todo mundo estacando a armadura. Que porra de música é essa que tá tocando, caralho? Que música é essa que tá tocando, caralho? Que música, hein, Renatão? Você bota essa no churrasco da família ou não? Pra não tá rolando churrasco. Você fala, ô pai, tira o celular aí que eu vou botar a minha playlist. Meu nome é Pim Pimenta, eu tô bem aqui jogando um LOL pra tropa. Me dando de chaco, dando rage no meu time. Xingando a minha arimid. O Zé de Top de Ignite é muito troll. Deu suco é vale, deu mole é vapo. Já dizia nosso filósofo grande contemporâneo, Pim Pimenta. Vocês têm ideia do quanto eu me divirto jogando LOL? Oriana tem shield, Alessin tem shield. Esse cara tem item de shield. O galho dá shield. A Camille tem shield. Todo mundo lá tem shield. E o da serpente. Fica a dica. E o que eu disse? Vocês botam fé que foi essa música que me bufou, mano? Gostei, mano, da batida. Caralho, Pimpas, não sei como tu não cansa de carregar esses caras. Tá ligado, né, pai? Tá ligado, né, pai? Ela cancelou 12 skills com a... Com a... Tava bem bolado, aí eu tenho só... Eu devia ter deixado você morrer, mas eu não faria isso. Devia ter matado a Oriana, se pá. Eita! Eita! Já, já, já tem mais! Vamos ver um craque em ação agora, mais que esse... Com dó de pimenta. Pimenta, pimenta, pimenta. Eita! 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 Gostei! Eita! Legenda Adriana Zanotto